Estados, Distrito Federal e Municípios vão receber mais de 850 milhões de reais de salário-educação. A verba é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino e vem da contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento.